Olá, alunos do ensino médio da rede pública contam agora com o programa Quero Ser Cientista, Quero Ser Professor. A iniciativa busca estimular o interesse e a vocação nas disciplinas de matemática, química, física e biologia. Veja como foi o lançamento do programa. Eu queria saudar todos os presentes, em especial Jorge Guimarães, presidente da CAPES, que é um grande parceiro nesse programa, e o Glaucio Zoliva, que faz uma grande gestão à frente do CNPq. Os dois juntos vão fortalecer essa nossa iniciativa. Os secretários Romeu Caputo e a Macaé, que estão aqui. O Romeu, a secretária de Educação Básica, vai coordenar essa iniciativa. Queria agradecer também ao professor Moussa, que não está, mas é um dos inspiradores dessa iniciativa. Ele ajudou a conceber e a propor o projeto que nós vamos apresentar. Queria saudar o Renato Ferreira Pinto Júnior, ganhador da Olimpíada Internacional de Informática, quando eu vou falar de você aqui, espera um pouquinho só, e o Ricardo Anílio, também coordenador da Olimpíada de Informática. E saudar o Eduardo Dechan, secretário de Educação e Estado de Santa Catarina, representando com sede. O Zaque Akel Sobrinho, reitor da Universidade Federal do Paraná. Soraya, Smiley, reitor da Universidade Federal de São Paulo. O Ângelo Roberto Antonieri, reitor da Universidade Federal de Sergipe. E todos os demais presentes aqui nessa manhã. A nossa iniciativa é criar um programa que estimule a vocação para a ciência e para a docência, especialmente nessas áreas. Nós temos uma mudança qualitativa importante nas matrículas do ensino superior. Ontem eu mostrei o censo do ensino superior. Nós estamos aí com mais de 7 milhões e 200 mil estudantes. E no sistema todo, e 7 milhões e 200 mil querendo entrar, que é o tamanho do Enem. Isso mostra o desafio e o esforço que nós teremos que fazer para poder dar conta dessa demanda crescente por educação no país em todos os níveis. O ProUni tem ajudado. Nós estamos com 4 milhões e 200 mil matrículas. Vamos chegar a 5 milhões esse ano. O Pronatec, desculpe, que é uma forma de a gente absorver uma parte dessa demanda, o ensino especialmente tecnológico. Mas, de qualquer forma, nós temos que continuar expandindo. As matrículas cresceram fortemente. Então, os ingressantes, uma taxa de crescimento de mais de 17%, o que mostra a perspectiva de expansão que nós temos pela frente. Mas, algumas áreas que são fundamentais para o desenvolvimento do país e das ciências, não estão crescendo na velocidade que deveriam, ou simplesmente não estão crescendo. Então, quando a gente olha a distribuição das matrículas pelas áreas de maior interesse, então, quando a gente olha a matrícula na OCDE, nós temos ali um total de matrícula do Brasil, a nomenclatura OCDE, nós temos 11,9% em administração, 22%, 10,5% em direito, 8,6% em pedagogia. Então, há uma vocação para a docência. O nosso problema é a docência em áreas específicas. Pedir só para o pessoal que está passando, abaixar, porque, senão, vocês quebram o programa em televisão aí e atrapalham o pessoal que está trabalhando. Ciências contábeis, 4,5%. Enfermagem, 3,3%. Engenharia civil, 2,8%. Serviço social, 2,5%. Psicologia, 2,3%. Gestão pessoal, recursos humanos, 2,2%. Engenharia de produção, 1,8%. Então, vocês vejam que, dos 10 cursos mais demandados no país, que representam em torno de 50%, 48,2% de todas as matrículas, é basicamente humanidades, com exceção aqui de engenharia civil e engenharia de produção, que é um fato novo, porque, até então, a engenharia não aparecia com uma presença importante. As engenharias cresceram fortemente neste último ano, de 2012, e, pela primeira vez na história, ultrapassou o direito. Então, o direito vem caindo a matrícula, subindo a engenharia, o que é um indicador importante em função das necessidades de crescimento do país. Quando a gente olha os ingressantes, que é a perspectiva de futuro, então, vocês vejam de novo, administração, direito, pedagogia, ciências contábeis, gestão de pessoal e recursos humanos crescendo, engenharia civil, enfermagem, serviço social, psicologia e empreendedorismo, que engloba aqui um conjunto de disciplinas de gestão e empreendedorismo, de cursos que vêm ganhando importância. E o dos concluintes também é, mais ou menos, a distribuição, com uma diferença. Nos concluintes, que é a matrícula de 5, 4 anos atrás, praticamente não tem as engenharias. Então, há uma mudança em relação às exatas, mas ainda não é do tamanho que nós precisamos. Por isso que, entre outras iniciativas, nós fizemos Ciências Sem Fronteiras, focado nas engenharias, nas exatas e nas áreas de saúde, que são as nossas deficiências maiores. Bom, olhando agora as matrículas em licenciatura, olhando as 20 maiores matrículas, vejam o seguinte, pedagogia, 44% da matrícula, formação de professor e educação física, 9%, biologia, 6,6%. A biologia, a rigor, tem uma demanda importante, é uma área bem equacionada. Formação de professor de línguas, formação de professor de matemática, matemática também cresceu, uma área muito importante, muito estratégica. Esse ano, inclusive, o PISA é avaliação da matemática, a Olimpíada tem contribuído muito para a melhoria da matemática no Brasil. Formação de professor de história, língua, geografia, professor de língua, literatura, vernáculo, língua estrangeira, moderna, 2,7%. Professor de química, 2,6%. Professor de física, 1,8%. Então, e professor de ciências, lá embaixo, 1%. Então, onde está a nossa maior deficiência? Química, física e ciência. E matemática, que não atende o tamanho da demanda que nós temos. Porque também uma parte do pessoal que faz matemática, depois vai trabalhar em outras áreas, ou, inclusive, migra depois de curso. E nós temos um grande desafio em física. Vocês veem que nós só temos 26 mil, 25 mil matrículas em física, 35 mil em química. E tem um índice de evasão importante, dos mais altos entre as disciplinas, entre os cursos. Próximo. Quando a gente olha aqui a matrícula ingresso e concluinte, eu vou direto onde interessa. Vocês vejam lá, matrícula em física. Nós tínhamos 29 mil 431 em 2009, temos 30 mil em 2012. Crescimento muito marginal para o tamanho do desafio. Ingressantes de 10 mil para 11 mil 800. É um crescimento, mas é um crescimento pequeno comparado com outras disciplinas, com outros cursos. E os concluintes, também estabilizado em 2.5, 2.500 e 2.600 formados em física por ano. Então, nós temos que fomentar a física. Quando a gente faz a relação administração física, eu formo 49,2 administradores no país para um físico. A química está um pouco melhor, mas vocês vejam que não é tão melhor. Melhorou de 2009 para 2012 a matrícula, melhorou um pouco mais os ingressantes e os concluintes estável em 6 mil e pouco. Então, o ingressante, nós precisamos agora garantir também que conclua o curso para melhorar esse resultado daqui a quatro anos, porque tem evasão. 19,4... Eu formo 19,4 administradores para formar um físico. Um, 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 químico. E a matemática também, vocês vejam, inclusive cai o número de matrícula de 2009 para 2012, aumenta um pouco, aumenta bem os ingressantes e caiu bem os concluintes em matemática. Eram 13 mil em 2009 para 10 mil em 2012. O pessoal começa a matemática e depois vai para a engenharia, vai para outras áreas, principalmente para as engenharias. Então, matemática, física e química precisam de um estímulo específico. E o programa que nós estamos lançando é exatamente tentar construir esse estímulo desde o ensino médio. Em alguns casos, até desde o ensino fundamental 2. Quando a gente olha a evolução do ensino médio, o que aconteceu? Nós colocamos, aumentamos em 120% as matrículas de ensino médio nos últimos 21 anos. Nós colocamos 5 milhões de estudantes, aproximadamente, nesses de 91 a 2012. É um esforço brutal que o país fez e essa sobrecarga está predominantemente na rede estadual de ensino. É ali que nós tivemos uma forte expansão e que não foi acompanhada de uma evolução da qualidade do ensino. É verdade que toda escola pública pode ser uma boa escola e que uma parte importante dos estudantes que estão nas escolas públicas, agora no Enem, estão mostrando um excelente desempenho quando a gente criou o regime de cotas. A matrícula das escolas estaduais representa 86% da matrícula total. Portanto, o grande esforço está nas secretarias estaduais de ensino. 86% das matrículas. A rede federal tem 1% e a rede municipal também menos que isso. Portanto, é muito marginal a contribuição. E o setor privado vem mantendo a estabilidade em torno de 1 milhão de matrículas. Todo esforço é a rede pública estadual que está suportando o acesso. Então, o que é o nosso programa? Quero ser professor, quero ser cientista. Nós estamos ampliando a Bolsa de Iniciação Júnior. Então, o primeiro objetivo do programa, despertar as vocações docentes e científicas com ênfase em matemática, física, química e biologia. O foco é este, principalmente matemática, física e química. Incentivar talentos localizados na comunidade estudantil da rede pública de educação básica. Nós queremos pegar os talentos que nós temos, jovens que têm vocação para essas áreas, e começar a fortalecer essa vocação e dar elementos e motivar desde a juventude para a gente incrementar o interesse por essas áreas estratégicas. Quais são as atividades que eles vão fazer? Nós queremos estimular a participação dos estudantes em atividades de monitoria. Eles vão ser monitores nas suas classes, pesquisa científica e tecnológica e formação docente, incluindo a produção de material didático, a criação de estratégias didáticas pedagógicas, iniciação à pesquisa científica, a uso de banco de dados, indicadores educacionais e técnicos científicos. Então, eles vão ter um acompanhamento, uma tutoria e um estímulo especial esses alunos que têm vocação e que podem contribuir para esse desafio. Promover a articulação das ações de formação e valorização docente por meio de atividades de orientação. Então, os bolsistas que nós vamos dar bolsas a partir de agora, serão orientados por docentes com formação na área específica ou por bolsistas dos programas de formação e valorização docente fomentados pela CAP e o CNPq. Então, o PIBID, o PARFOR, as Olimpíadas Científicas, o PIBIC Júnior, que o CNPq já tem 10 mil bolsas, farão parte desse esforço de nós colocarmos, por exemplo, os professores das áreas de matemática, física e química, que estão fazendo PIBID, trabalharão com esses estudantes que serão monitores, que serão bolsistas e que serão incrementados. E levarão esses estudantes para as universidades, para os laboratórios, farão todo um tipo de estímulo e orientarão para que eles possam ser também monitores nas suas atividades de classe, nessas áreas em que eles vão estar sendo fortalecidos. Então, o CNPq, o Glaucios, eles já concedem 10 mil bolsas de iniciação júnior. Basicamente, para as Olimpíadas. Então, nós estamos mantendo e fortalecendo esse programa. Nós estaremos lançando mais 30 mil bolsas já em 2014. Para todos os estudantes de educação básica, no valor de R$ 150,00 mensais. Então, um incremento de investimento de R$ 54 milhões. No total, só de bolsas para os estudantes, nós vamos chegar em torno de R$ 66 milhões em 2014. A nossa meta é chegar a R$ 100 mil. Nós estamos começando com R$ 30 mil para verificar qual é a resposta, ajustar o programa, fazer uma prova de conceito, mais os R$ 10 mil que nós já temos. O passo inicial, a primeira fase, são R$ 40 mil bolsistas. E a nossa meta é chegarmos a R$ 100 mil bolsistas. A bolsa será, basicamente, para os estudantes do ensino médio e algumas para os anos finais do ensino fundamental, quando for medalhista das Olimpíadas. Porque tem os anos finais, também participo de Olimpíadas em algumas dessas áreas. A bolsa junho será concedida para os estudantes, cuja atuação ocorra preferencialmente nas escolas participantes do programa Ensino Médio Inovador, que é aquela jornada ampliada. Nós temos quantas mil escolas já, Romeu? Vamos chegar a 5 mil. Nós estamos com 5 mil escolas este ano do Ensino Médio Inovador. Então, é uma jornada de 7 horas. E essas atividades seriam orientadas, fortalecidas, consolidadas, nas três horas do contraturno, que esses estudantes que se destacam nessas áreas, receberiam a bolsa e teriam uma série de atividades e fariam também a monitoria dos outros estudantes da sua série, da sua sala. Os premiados em Olimpíadas Científicas, os participantes de projetos vinculados aos programas apoiados pela CAPES e CNPQ. A institucionalização pode passar. Então, qual é a operacionalização? Até o final deste mês, nós estamos lançando a portaria da CAPES para adesão das universidades e institutos. Podem aderir as universidades e institutos federais participantes do programa de formação e valorização docente fomentados pela CAPES. As instituições de ensino superiores aderentes deverão apresentar projetos com a proposta de atividades. Então, vai estar aberto, porque o suporte vai ser feito pelas universidades federais, pelos institutos técnicos federais. Os projetos apresentados deverão ser articulados com as Secretarias Estaduais de Educação. Então, essa articulação entre os projetos das universidades e as Secretarias Estaduais. Todo o foco são as estaduais, que é a grande rede de suporte do ensino médio. Até outubro serão o período de adesão dos IES. Em novembro, nós vamos analisar a proposta e vamos conceder a bolsa a partir de fevereiro. Como nós já dissemos, vão ser priorizadas as propostas cuja atividade se desenvolva nas escolas participantes do ensino médio inovador do MEC, as escolas de nível médio e dos anos finais de ensino médio, com alunos premiados nas Olimpíadas Científicas, Matemática, Física, Química e Biologia, de âmbito nacional. As atividades do bolsista de iniciação junho integrar-se-ão à proposta dos programas de formação e valorização docente fomentados pela CAP e CNPq, que é aquela articulação de quem já tem bolsa, que vai cuidar, vai fazer a tutoria, a supervisão desses estudantes. A concessão de bolsas de iniciação junho será feita da forma de cotas para as lições contempladas e terá duração de 12 meses, podendo ser renovados, ou ampliados, porque a nossa meta, como eu disse, é chegar a 100 mil ou mais breve. Então, esse é o programa que nós estamos lançando. Com isso, a gente espera fomentar a vocação para a área da ciência e da docência. Se nós conseguimos, avaliamos que o programa seja bem recebido, se consolide, façamos os ajustes necessários, imediatamente nós pretendemos ampliar para 100 mil bolsistas. E aí, a partir daí, podemos depois pensar em novas metas, mas nós estamos partindo desse patamar. O Ciência Sem Fronteiras já priorizou essas áreas, além das engenharias e saúde. Agora, estamos mostrando isso também a nível do ensino médio. Nas engenharias, os nossos estímulos foram bem sucedidos. É evidente que o mercado de trabalho, o momento econômico ajuda muito, mas nós fizemos alguns programas para a engenharia e outras formas de incentivo, e as engenharias cresceram de forma muito consistente. Agora, às vezes, canibalizando essas áreas, fazendo a migração de quem fazia a matemática, a física, eu disse, para as engenharias, e prejudicando o crescimento de áreas que são indispensáveis à produção científica e à formação futura de bons profissionais no Brasil. Por isso, esse programa pretende dar um estímulo específico. Alguns perguntariam, bom, mas tem outras áreas que nós poderíamos estar estimulando. Tem outras áreas que poderíamos. Na prioridade, são essas, e os dados são claríssimos. Nós temos tido menos de 3% das matrículas reais do ensino superior nessas áreas. Então, essas são as áreas prioritárias. A segunda questão que pode ser levantada é, há alguma garantia que esses jovens serão professores? Não. Eu não posso pegar um menino de 15 anos, 16 anos, e agora você vai assinar um contrato que você vai receber uma bolsa, e você tem que devolver isso na forma da docência. Não é esse o espírito. O espírito do programa é estimular a vocação para a ciência. Ele entrar no laboratório de física da universidade, entrar no laboratório de química, participar de seminários de matemática, olhar as pesquisas que estão sendo na área da biologia, e com isso, e despertando o sonho, aquele vírus que, quando entra, não sai mais. Para quem gosta de ser professor, como eu fui, a única coisa que eu fui na minha vida inteira, depois que eu assumi funções públicas, e ser cientista, como o Glaucios, o Jorge, que gostam do laboratório. Então, é esse o estímulo que nós pretendemos dar. E, com isso, nós vamos, tenho certeza, despertar talentos que já existem, motivá-los. Ele vai ter a responsabilidade de receber uma bolsa. Ele tem a contrapartida, que são os trabalhos, os estudos, a pesquisa que ele está fazendo, e a monitoria que ele vai fazer, especialmente no contraturno. Por isso que nós demos prioridade às escolas de ensino em média inovador, que é onde nós estamos com jornada de sete horas, para ele trabalhar no contraturno do programa. E acho que nós estamos dando uma bela contribuição aí para tentar incrementar essas áreas estratégicas. Alguma pergunta? Está tudo ok? Está, Flávia? Flávia fez assim, é porque está, porque ela sempre faz umas 15 perguntas em cada programa. Então, é isso, gente. Eu queria agora convidar, Renato, você vir aqui, e o nosso, os dois, e o nosso orientador também das Olimpíadas, vem os dois aqui e apresentar para vocês. Porque os nossos talentos estão aparecendo por toda a parte. Hoje nós temos o Renato Ferreira Pinto Júnior, que ganhou a Olimpíada Internacional de Informática, e o Ricardo Anido, que é o coordenador da Olimpíada Brasileira de Informática, e queria que você apresentasse a Olimpíada, o Ricardo primeiro, e depois o Renato. Deixa eu passar aqui. Bom dia a todos. A Olimpíada Brasileira de Informática é uma Olimpíada nos moldes das outras Olimpíadas científicas, e também, ao final, escolhe os melhores alunos para participar da Olimpíada Internacional de Informática, que já tem 29 anos. Então, é recente comparada com a de matemática, mas é antiga comparada com computação. Cada ano, nós temos cerca de 20 mil participantes no Brasil desde a idade dos 12 anos, e o Renato começou com 12 anos. Com 12 anos, nós escolhemos os melhores alunos com capacidade para programar, uma prova de lógica no Brasil inteiro, e daí vai selecionando, selecionando, e daí eles fazem um curso na Unicamp, ou, às vezes, na USP, às vezes, na Unicamp, USP São Carlos, nós já fizemos, e escolhemos, então, os melhores alunos. E as pessoas, os alunos, vão aprendendo ao longo desses anos. Nós temos uma dificuldade, eu diria assim, um pouco maior em relação às Olimpíadas mais tradicionais como matemática, porque nós não temos muitos professores de informática, de computação, nem temos essa disciplina que eu acho que deveríamos ter. A Inglaterra acabou de colocar, que é pensamento algorítmico para resolver problemas usando o computador, eles decidiram colocar no ensino fundamental, agora acho que nós temos que correr para colocar também, mas, é claro, não precisa de uma disciplina. de um ano inteiro, mas eu acho que precisa introduzir essa disciplina. E, então, o Renato já vem participando, ele foi o mais jovem participante da Olimpíada Internacional de Informática Brasileiro, com 14 anos, ele já foi, já ganhou várias medalhas e, esse ano, ele conseguiu um feito excepcional que chegou em sétimo lugar. Para quem não sabe, as medalhas são divididas, são 300 competidores, no caso da Olimpíada Internacional de Informática, são quatro competidores por país, 80 países, alguns poucos países não conseguem levar os quatro competidores, mas são todos muito bem qualificados, China, Polônia, Estados Unidos, Rússia, Índia, mas nós ficamos na frente da Índia, nós ficamos na frente de todos os países, menos China e Estados Unidos, eles, e Rússia, Rússia esse ano também, mas, o Renato ficou na frente, não nós, então, sete, para quem conhece, as Olimpíadas Internacionais são todas baseadas no mesmo formato, um dozeavos recebe medalha de ouro, então, no caso da Olimpíada de Informática, são 20, depende dos participantes, mas 20 e poucos participantes, o Renato não é o primeiro colocado, a primeira vez que nós recebemos medalha de ouro, a segunda medalha de ouro, e a primeira medalha de ouro foi em 2011, infelizmente, nós não tivemos a oportunidade de ter uma acolhida tão boa assim, mas foi um garoto de Campina Grande que ele ficou em terceiro lugar, terceiro lugar, é impressionante, dá uma satisfação muito grande de ver os nossos jovens competindo com os melhores dos melhores do mundo, então, parabéns para o Renato, muito obrigado senhor ministro, parabéns lá, o Renato, ele se expressa melhor com o teclado, mas, vamos passar a palavra também, que acho que é muito bom você mandar o recado para os jovens do Brasil inteiro, que vejam em você um exemplo e uma inspiração, então, você está falando aí ao vivo lá, para muita gente que está acompanhando, você manda um recado, não tem o teclado, mas dá para você se esforçar um pouco. Obrigado, primeiramente, eu gostaria de agradecer esse reconhecimento, essa oportunidade e eu acho que essa questão da Olimpíada e de eu ter participado tem tudo a ver com o programa que foi apresentado, inclusive, porque eu mesmo descobri que eu tinha a vocação, o interesse e pude desenvolver esse interesse até chegar agora, estou ingressando no ensino superior e continuando nessa área do conhecimento por causa desse tipo de incentivo, da Olimpíada, das competições e do reconhecimento que isso também traz, então, eu acho que toda essa iniciativa que fomenta esse interesse pelos alunos que têm a vocação a desenvolver suas habilidades e a conhecer outras pessoas que também têm os mesmos interesses e habilidades são totalmente válidas e necessárias para o nosso país, então, obviamente, eu agradeço. Obrigado. Eu só queria cumprir... Além disso, fala muito bem. Ele escreve muito bem, toca muito bem piano, além de... E é bom também em outras disciplinas. Eu só queria complementar, dizendo que eu sou testemunha do esforço do Renato ao longo de todos esses anos, começou com 12 anos, para chegar onde ele chegou tem que estudar muito. Outra coisa também que eu queria complementar é que a Olimpíada Brasileira de Informática, ela é promovida pela Sociedade Brasileira de Computação, nós estamos com o nosso vice-presidente ali, e pela Fundação Carlos Chagas, que nós temos o presidente da Fundação Carlos Chagas. Muito obrigado a todos. O nosso foco é matemática, física, química e biologia, e a CAPES vai focar nessas áreas por causa do desafio da docência. Mas, o PIBIC júnior do CNPq também incorpora informática. E nessa expansão de 100 mil, a gente pode avaliar a área de TI, que é uma área cada vez mais importante. Eu vi ontem, onde e ontem, no TED, aquelas apresentações interessantes que tem no YouTube, está no YouTube, um menino de 12 anos, com o tabletzinho dele, fazendo uma exposição, ele tinha feito um aplicativo criativo e fazendo o TED dele. E ele vai, o tablet dele, ele vai fazendo a palestra e tem uma hora que ele fala assim, bom, eu queria também dizer o seguinte, os professores de hoje têm que reconhecer que nós somos muito mais talentosos para essa tecnologia do que eles. E eles vão ter que se esforçar bastante para poder nos ajudar a cada vez avançar mais. Vocês são digitais, nativos digitais, nós somos analógicos. E eu tenho repetido sempre a lousa é do século XVIII, nós somos do século XX, vocês são do século XXI. Então, vocês têm um papel fundamental em puxar essa agenda de TI. O MEC, nós vamos investir muito nisso. Esse ano, nós distribuímos tablets para todos os professores do ensino médio, que é o nosso maior desafio. Estamos agora fazendo cursos para eles, é uma tecnologia bastante amigável, o tablet, para preparar uma aula. tem um projetor Wi-Fi com internet na sala de aula para ele poder preparar a sua aula e todo um conteúdo, aquele o Ken Academy, traduzido para matemática, física, química e biologia em português, todos os livros didáticos de cada professor, objetos pedagógicos para ele darem boas aulas, para a gente levar a TI para a sala de aula. E nós estamos discutindo agora um passo além. Nós já fizemos o primeiro digital do livro digital no Brasil para o PNBL, o nosso programa de livro didático. Então, nós vamos ter livros digitais e nós vamos lançar um programa nacional de software educacional. Vamos lançar o edital. Ontem, por exemplo, nós tivemos, a Mônica estava comigo, um software para os alunos da alfabetização, da primeira e terceira série. Jogos e com a capacidade do professor de monitorar, gerir todo o sistema, avaliar os estudantes. Essa semana, nós tivemos também a apresentação do software para os alunos do ensino médio, nós estamos concluindo aí as tratativas, que o aluno entra, faz o teste para o Enem e o programa dá a nota que ele tiraria na prova. Como é a teoria de resposta ao item, eles fazem na teoria de resposta ao item a prova e diz qual é a nota que você vai tirar hoje e quais são as suas fragilidades, o que você tem que reforçar. E aí já orienta para ele fazer outras questões, estudos e aulas que ele pode assistir para melhorar o desempenho no Enem. Tem várias soluções, mas essa foi das mais avançadas e nós estamos querendo disponibilizar isso para toda a rede pública. Vamos montar um sistema para colocar esse software. Então, você já é um talento em TI, pense soluções para a educação que é o maior desafio do Brasil para que a gente tenha muito mais renatos no futuro. Tá bom? Obrigado. Obrigado para vocês. Ricardo, parabéns aí. Obrigado a vocês, gente. Está encerrado. Você acompanhou o lançamento do programa Quero Ser Cientista, Quero Ser Professor. Os estudantes do ensino médio das escolas públicas vão receber bolsa de R$ 150 para participar do programa, que tem como meta estimular o interesse pelas disciplinas de matemática, química, física e biologia. De acordo com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, essas são áreas em que a demanda no ensino superior é muito baixa, em torno de 3% de matrículas. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.